O DENTRA, Departamento Municipal de Trânsito, quer fechar 70% dos canteiros centrais das avenidas de Arassatuba, acabar com a rotatória Irineu Milani no cruzamento da Avenida Brasília com a Joaquim Pompeu de Toledo, além de instalar 16 semáforos e alterar o sentido de pelo menos 20 trechos de ruas da cidade. As propostas foram discutidas com base no documento Alteração nas Vias Públicas de Arassatuba. Sobre isso, a gente conversa agora com o diretor do DENTRA, Rivaldo da Silva Gentil, Casagrande. Bom dia, Casagrande, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Casagrande, você se baseou em que para fazer esse estudo? Veja bem, Arassatuba, ela faz muito tempo que o trânsito, conforme eu disse na outra entrevista para você aqui, ele não foi alterado em nada, ele só foi sendo prejudicado mais e mais com as alterações que foram feitas no passado. Então, a gente se baseou primeiramente em percorrer toda a cidade, uma cidade que nós conhecemos, juntamente com todos os agentes de trânsito que são as pessoas que se envolvem, acabam se envolvendo no meio dos conflitos por causa dos acidentes, dos problemas, locais sem sinalização, locais de fluxo grande, supervisor de trânsito que nós temos também lá, que também são guardas municipais. E um ex-presidente da CET, que esteve aqui em Arassatuba há aproximadamente quase 40 dias, onde nós nos reunimos com ele, e ele passou algumas informações pertinentes para mim, que seriam necessários. Ser feito primeiro, para apresentar para o Conselho Municipal de Trânsito, pós ao prefeito, e depois ele e mais um técnico da CET, que vão vir na cidade para dar um aval naquelas questões mais polêmicas para a população, mas que, para o futuro, vai ser muito valoroso. Casa Grande, uma das propostas sugeridas por você é a retirada de 70% dos canteiros centrais das avenidas da cidade. De que forma o senhor acredita que a retirada desses canteiros vai ajudar a melhorar o trânsito? Você percebe que Arassatuba está crescendo constantemente. As vias de acesso são as mesmas. As avenidas são os locais para que você circule um pouco mais rápido, para você dirigir de um lado para o outro da cidade, porque às vezes você mora lá no Água Branca e vai trabalhar do lado de lá da cidade, no sentido, por exemplo, na usina deste vale, que você tem que cortar toda a cidade. Então você tem que ter um acesso mais rápido. Esse acesso mais rápido só vai ser permitido, se nós conseguirmos colocar segurança para os motoristas e para os pedestres. Porque os semáforos que você, posteriormente, deve estar me perguntando, os semáforos que estão sendo colocados aí, é onde haverão os retornos nas avenidas. Certo? Então ali tem a faixa de pedestres, o pedestre sabe que ele tem que atravessar no semáforo. Não adianta ele querer atravessar no meio da via, porque no futuro nós precisamos aumentar, alterar esse volume de 60 para 70 por hora nas avenidas de grande circulação para o trânsito fluir.